Chinoa Vitor Rato, contenção do lado, cheiro de Chinoa Vitor Rato Perum contenção do lado, Chinoa Vitor Rato Rapaziada, Vic e One trouxeram a Braba aqui pra Londrina Precisar de qualquer serviço de guincho, chame os homens da Vic e One Obrigado, comenta lá no último post deles Agradece, porque se não fosse por eles ter metido o louco pra chegar com esse carro hoje aqui Eu não estaria aqui, né? Fala, os cara foi bravo, manda, manda Vem, chama Mais um dia eu vou fazer a mudança na vida de mais uma pessoa, mano É um quadro que eu criei aqui no meu Instagram Que é o quadro da beleza, mas eu vou botar o nome ainda É o seguinte, hoje eu vou mudar esse cara aqui, ó Vambora O cara já é bonitão, morenão, fortão, só que hoje, irmão, você vai sair daqui repiando, véi E hoje eu e ele vem cortar o cabelo, vou dar um trato também na juba Tirar essa barba que tá bem grande Cadê a barba? Tá aqui, tá aqui E também vou mudar ele hoje, ó Vou botar o antes e o depois Seguinte, estamos aqui na barbearia Estão vendo esse belo cara aqui? Eu quero fazer igual fiz com o Eric Médici Quero um dia de beleza pra esse cara, eu quero que você transforme ele Bonitão, demorou? Seguinte, o que eu quero? Sobrancelha feita, eu quero um degradê da hora A barba fica a critério C Eu acho que compensa deixar a barba só desenhar E é isso E depilação de nariz também Fechou? Fechou Prontinho, demos um trato E olha agora, ó Tô novo de novo, mulher Cabelo cortado, sobrancelha feita, barba feita A minha barba eu tive que tirar tudo, né? Tudo o quê? Me lembra? Muito maneiro, cara Top demais Aí, ó Então é isso, rapaz Agora bora fazer uma viagem E simbora É um passo, não é um avião Eita, eita... Chama, onde eu cheguei? Ai meu Deus do céu Já começou aqui, viu? Trouxe a tradição de churrasco do fluxo Chama Todo dia churrasco Até a gente ir embora dessa casa Esquece Chama O homem tá aqui grudado na grelha, hein? Porra, não larga Que isso E essa aqui tá boa? Tô virado, mano, desde ontem Meu Deus do céu E o sono tá como? Tchau